Isso aí, pessoal. Já tô fazendo aqui o meu tempero, né? Pra vir fazer meu almoço. Eu, gente, tem pessoa que gosta de comprar o tempero pronto, né? Eu mesmo, eu já gosto de fazer meu tempero. Eu descasco o alho. Esse alho aqui tá tão bom, tão bonito. Olha o tamanho desse alho. Olha aqui, gente. E alho. Quem gosta de comer alho aí? De vez em quando eu como alho. Ah, mas alho cru? Sim, alho cru. É ótimo. Gente, o alho, cebola, tudo é bom pra saúde. É um cheirinho. Mas é um tempero que não pode faltar em nossa casa, né, gente? É o alho, a cebola, o pimentão. Ai, eu gosto demais com o alho, o pimentão, na carne, né? No macarrão. Ai, que delícia. E aqui eu tô fazendo o meu tempero. Eu já tenho já, ó. Eu já tenho já o meu... Já o meu... O lugarzinho que eu machuco o meu temperinho. E... É bom demais, né? É bom que não é preciso você ficar comprando tempero. Você já faz o tempero caseiro em casa. É ótimo. Eu já gosto de fazer meu tempero. Já muita gente já gosta de comprar ele pronto. É bom também. Tem uns temperos prontos muito bons. Né? Mas cada um tem seu gosto. Né mesmo? Hoje eu vou fazer uma carminha moída. E eu quero que ela fique muito bem temperada. E vou mostrar pra vocês como é que uma carne moída fica bem temperadinha. Ah, mas a carne moída tem que lavar? Eu lavo a carne moída. Eu lavo, gente. Eu lavo. Tudo meu tem que ser lavado. Ah, mas tem pessoa que não gosta de lavar a carne moída. Não. Tem jeito sim de você lavar, tá? Tem jeito sim. E eu vou mostrar pra vocês o jeito de lavar a carne moída. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês, viu? No outro vídeo eu vou mostrar pra vocês. Eu vou lavar a carne moída e vou temperar ela pra vocês verem. Tem que lavar sim a carne moída. Ô, pessoal. Deixa aí os seus comentários. Deixa aí o seu joinha. Vai me ajudar demais. Deus abençoa vocês. Deus ajuda vocês aí. Me ajuda aí, ó. Dá o seu joinha. Faz comentário. Eu não ligo não, gente. Faz comentário aí se vocês estão gostando ou não, viu? Do meu canal. Que Deus abençoe vocês. Um bom dia. Tchau. Tchau.